Olá, o curso de matemática traz hoje uma questão de raciocínio lógico quantitativo que apresenta ramificações com a geometria, com a visualização de figuras, da geometria descritiva em si, muito empregada em cursos de engenharia, curso de arquitetura, design, até composição de áreas, que a gente possa pegar figuras e formar outras ou dividir figuras. É a famosa questão das peças em L. A peça em L é muito usada também em engenharia, que fica naquelas cantoneiras, fica nas esquinas, nas paredes. Bem, foi uma questão aplicada na Olimpíada Brasileira de Matemática da Escola Pública, em 2005, em sua primeira fase. No seu nível 1, foi a questão 5. O enunciado é o seguinte, as duas peças de madeira a seguir são iguais. Então são essas duas peças aqui. Pode-se juntar essas duas peças para formar uma peça maior, como mostra o seguinte exemplo. Então ele pegou, por exemplo, essa peça aqui, ele levou literalmente da mesma forma aqui para baixo, mesma posição. Agora, essa daqui, ele fez uma rotação, né, Ló? E depois ele trouxe aqui para cá. Ele fez a rotação quando ele virou e encaixou com essa daqui, que aqui seria a união das duas. Perfeito. O enunciado, do que ele pede, é o seguinte, qual das figuras abaixo representa uma peça que não pode ser formada? Olha, não, é muito importante ler com calma o enunciado. Não pode ser formado com as duas peças dadas. Então ele deu essas cinco peças aqui. Vamos examiná-las, olha. Será que aqui tem duas, três peças, quatro, eu não sei. Vamos supor o seguinte, que eu fizesse aqui. Aí ficou essa aqui pequenininha em cima, essa grande aqui embaixo, né. Será que dá certo? Duas peças? Não. Completamente esdrúxulo, né. Vamos tentar outra coisa aqui. Vamos fazer isso aqui. Aí ficou essa peça aqui desse lado, e essa grande desse lado. Também não deu certo. Evidentemente que eu já sei qual é a resposta daqui, né. Mas vocês vão ter na hora que visualizar isso. E poder fazer inferências do que tem. Vamos fazer o seguinte, se eu fizesse, traçasse aqui e traçasse aqui, olha. É como se fosse exatamente essas duas, olha. Eu pegaria, quando essa aqui daria a rotação, vira para cá e pegaria essa outra aqui e levaria para cima, fazendo a rotação. Então, está certo o item A. O item B, olha. Se eu fizesse bem aqui, ficaria essa grande em cima e essa outra embaixo. Estaria certo? Não, porque não representa as duas peças. Então, está errado. Mas aí, por exemplo, se a gente fizesse o seguinte, levasse assim e fizesse assim, olha. Essa aqui seria uma peça, essa aqui rodada, e essa outra aqui fazendo a rotação também ficaria aqui. Então, daria certo, né, dessa forma. O C aqui, olha. Isso aqui é um quadrado ou um retângulo. É difícil dizer. Mas daria certo? Olha como é que ficou. Não sei. Se eu fizesse assim, não daria certo. Ficaria esta peça aqui e essa outra aqui. Então, mas se eu fizesse o seguinte, eu viria aqui, faria um negócio assim, assim. Não está muito bem feito o desenho, mas vocês desculpem aí, de qualquer forma, é mais ou menos como se fosse, né? Eu não estou usando nem uma régua, nem nada. Aí, se você fizesse aqui, olha. Seria essa daqui com a rotação dela, e essa outra com a rotação. Deu certo. E essa D? Puxa, que não fosse esquisito. Se eu fizesse aqui, aí ficaria essa grande, essa aqui, pequenininha. Não dá certo. Mas olha bem, se eu fizesse bem aqui, olha. Ficaria esta daqui e esta daqui. Exatamente, rotando essas duas aqui, ou dependendo da posição, você consegue. E essa última aqui? Se eu fizesse assim, olha. Essa de baixo daria certo, mas essa de cima, não. Vamos trazer. Se eu fizesse assim, essa aqui daria certo, mas essa aqui, não. Nós notamos que parece que falta um pouquinho para que a gente fosse. Parece que ficou faltando alguma área aqui para a gente poder encaixar. Então, essa figura aqui, não dá certo. A letra E, é a resposta certa. Ela é que não pode ser formada com as duas peças dadas. Perfeito? Então, pessoal, treinem novamente essa questão, outras correlatas, né? E é muito importante esse conhecimento visual e muito pedido em questões de raciocínio lógico, quantitativo, em concursos. Grato pela atenção. Continue a nos prestigiar, a se inscrever em nosso canal, avaliar nosso canal e a mandar seus comentários.